Seu Dionísio Pereira dos Santos tem 89 anos. Ele agora está ansioso para retornar para casa, após um verdadeiro milagre. Eu quero voltar para casa de novo. Isso. Quer ver sua família, né? É. Seu Dionísio mora em Uberlândia, Minas Gerais, e veio passar alguns dias com a família na Vila São Paulo, em Senador Alexandre Costa. Acometido pela Covid-19, foi trazido às pressas para Caxias. Em estado grave. Seu Dionísio chegou ao Complexo Hospitalar Gentil Filho com a saúde muito comprometida. Foram 10 dias entubado. Ele começou a passar mal, a tossir, a sentir o cansaço. E foi quando levaram ele lá no hospital de Senador Alexandre Costa. E chegando lá, o médico lá fez o teste de Covid e deu positivo. E automaticamente, ele ficou muito cansado, passando muito mal. E o médico foi e achou melhor mandar ele para um centro maior, centro de saúde maior. Foi quando ele chegou aqui em Caxias, ele veio na ambulância. Quando chegou aqui em Caxias, ele chegou só com 10% de oxigênio. O doutor Flávio foi que acompanhou, fez a intubação dele, fez o primeiro socorro dele. E ele foi, teve uma melhora e depois foi para a UTI, onde ficou intubado 10 dias. Quando chegou na ponta do Riachão, em Caxias, 10 quilômetros, meu tio pensou que ele não ia resistir. Raimundo Celso, que é neto de Seu Dionísio, acredita que pelo estado de saúde que deu entrada no Complexo Hospitalar Gentil Filho, a recuperação dele foi um verdadeiro milagre. Ele já estava com 80% do pulmão comprometido. Então, a chance dele sair vivo é só um milagre. Porque a chance é muito pouca, porque a idade dele, com os problemas de saúde, que ele já tem outros problemas, a hipertenso e chegar numa situação de ficar internado, entubado, com 80% do pulmão comprometido e sair vivo dessa situação, é milagre. O diretor clínico do Complexo Hospitalar Gentil Filho, Pierre Costa, e a enfermeira Lorena Queiroz, destacam os desafios para salvar mais uma vida. Nós lutamos muito pela vida dele, como lutamos muito pela vida dos demais pacientes, dos outros pacientes. E o Seu Dionísio foi, de fato, um vencedor. Ele saiu da ventilação mecânica, ele venceu, de fato, o Covid e recebeu o auto da UTI. A equipe da enfermagem, a equipe médica, lutou bravamente desde o início para conseguir trazer o Seu Dionísio de volta ao leito familiar dele. O Neto agradeceu principalmente aos profissionais de saúde, que deram total atenção e cuidado para assistir ao paciente. Eu agradeço muito a equipe, a equipe do Hospital Gentil Filho, muito bem recebido, muito bem cuidado, informação na hora, ligação, chamada de vídeo, todo tempo à disposição, assistência social, o pessoal, todo mundo altamente educado. Obrigado. Obrigado.